Bom pessoal, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos por ter vindo no D1 E quero contar com vocês sempre aí pra gente tá fazendo um evento legal E o esponso é o CMA, GS Gym, Brasilean Thai, Tuk Tuk Lentacar, Dino Moushau, obrigado E agora, o Taito no Match vai começar Primeiro, Pira Sawa vs Kisun, valendo o cinturão do CMA, Kaisa Depois teremos a luta do Taito no Match, Diego Tsuboi vs Sakura Iriki Luta de Kickbox, valendo o cinturão do D1 Depois, luta de cinturão, Ubo Ken vs Jundon, valendo o cinturão do CMA, Kaisa E a luta final de Thomas Stanley vs King, valendo o cinturão do D1 Título Peso Pesado E aí, Jani? Vamos lá? Tem como soltar um pouquinho aí, uma musiquinha rapidinho aí? Uma musiquinha? É, 20 segundos só de voz vocal Vamos lá? Qualquer música? Qualquer música, só pra animar o pessoal, bora Uma capela? Uma capela, bora Uma capela, bora, bora Tem como? Finalmente na mão pra... Então vamos, pode? Manda a bala, Regiane, vamos para anunciar a luta de cinturão do CMA. Manda a bala, Regiane, vamos para anunciar a luta de cinturão do CMA. Manda a bala, Regiane, vamos para anunciar a luta de cinturão do CMA. Manda a bala, Regiane, vamos para anunciar a luta de cinturão do CMA. Manda a bala, Regiane, vamos para anunciar a luta de cinturão do CMA. Manda a bala, Regiane, vamos para anunciar a luta de cinturão do CMA. Manda a bala, Regiane, vamos para anunciar a luta de cinturão do CMA. Manda a bala, Regiane, vamos para anunciar a luta de cinturão do CMA. Manda a bala, Regiane, vamos para anunciar a luta de cinturão do CMA. Manda a bala, Regiane, vamos para anunciar a luta de cinturão do CMA. Manda a bala, Regiane, vamos para anunciar a luta de cinturão do CMA. Manda a bala, Regiane, vamos para anunciar a luta de cinturão do CMA. Manda a bala, Regiane, vamos para anunciar a luta de cinturão do CMA. Manda a bala, Regiane, vamos para anunciar a luta de cinturão do CMA. Manda a bala, Regiane, vamos para anunciar a luta de cinturão do CMA. Manda a bala, Regiane, vamos para anunciar a luta de cinturão do CMA. Juts, 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 Ready, Fight! Abertura Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E agora, na cor azul, do Edson Cognado, So, give it up for Sakura Ruki! Yeah, yeah! So, what's up, girl? Oh, 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 oh! Yeah! Gotta be free! Gotta be, gotta be free! Ha, 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 ha! You're the only one who's here, I'm a heroine, you're the only one who's here! I'm a heroine, you're the only one who's here! You're the only one who's here, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Obrigado por assistir! Eu sou um cara que eu tenho que fazer isso. Hoje é uma mudança de futebol. Eu não sei como para nada antes do que eu estou aqui. Eu acho que eu estou aqui. Eu sou um cara que eu estou aqui. Todos os nossos amigos. Eu sou um cara que eu estou aqui. Eu estou aqui. Então, vocês também podem estar aqui. Então, eu vou fazer um pedaço para você. Então, eu vou fazer um pedaço para o próximo. Obrigada. 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 E aí Obrigado! O que é seu nome, meu amor? O que é seu nome, meu amor? E agora, na cor cor do rosto, da equipe do Astro Life, se inscreva no canal para o Kuba K! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. O towardo... Los brazos. Victoria! Fog Message. Vermelho! Ok, Kupakeh Osura. And the winner is... Asura-Nar team... Kupakeh! A CIDADE NO BRASIL 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 Tuviu desempenho de um ano foi que nós jogamos vocês que estão aqui Jumos, como um o fã que está tentando durante o ano! Então esse화 e a todos gostou do projeto com mais um ano, com uma coisa, eu não acreditei que você vai ficar mais claro! A gente vai te dar nessa seta de fazer um ano com uma rockinha Quem é a piada que fica mais forte O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. And now, in the blue corner, from Choco Camp, give it up for Jane. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. . . A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado! Obrigado! E também! Obrigado por todos! Obrigado! 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 Obrigado por todos! TSC! Vamos lá, vamos lá Obrigado a todos, pessoal, muito obrigado! Obrigado a todos, pessoal! Obrigado a todos, pessoal! Obrigado! 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 Obrigado, pessoal! Muito obrigado, bom descanso! Obrigado, pessoal! Obrigado!